Maria Alcâterri considera o número de pobreza em Arailaren aumenta, também a chave importante para o desenvolvimento da CEDASAC. Maria Alcâterri, ato ali a iraknei, relaciona com o relatório estatístico em que o povo Timor-Leste por cento ato no resenido, mas se morres e a linha pobreza em Ocos. Maria Alcâterri até tem o número de pobreza em Arailaren aumenta, também se torceria de ser considerado que não é sensível para o desenvolvimento, não é sensível para a educação, saúde, agricultura, ela funciona. Não é estatística, mas é inovatória e longe do ano. Quarenta e tal por cento, mas é pobreza. Mas ali o perigo, a maioria da pobreza aumenta, também a educação funciona, a saúde funciona, e o desenvolvimento lá, a pobreza se aumenta. Não é uma questão de risco fiscal. Antes de ir, Provedor, Provedoria Direitos Humanos no Justiça Mox, declara, Tina Ronalduresin Lima, consulta popular, Ema Elit, no Okunay Siradeit, Magsenti, tambaheta no Sambara. Azina Lola, Jacinto Fuca, GMN.